Hoje eu sonhei contigo Não foi um sonho medonho Desses que às vezes a gente sonha Babá na fronha, senhorina toda Quer sufocar Meu amor, vi chegando um trem de candango Formando um bando, mas quero um bando De orango tango pra te pegar Vinha nego, humilhado, vinha morto, vivo Vinha flagelado de tudo que é lado Vinha um bom motivo pra te esfolar Quanto mais tu corria, mais tu ficava Mais atolava, mais te sujava Amor, tu pedia, me pescava o ar Tu riscoi tão valente, chorou pra gente Pediu piedade, olha que maldade Me deu vontade de gargalhar A pedra e você acabou se alissa Se a rede deu a tua carliça Tinha justiça nesses carras Te rasgamos a carcaça, descemos a ripa Viramos as tripas, comemos ovo Ai, aquele povo pôs-se a cantar Foi um sonho, me adonho Desses que às vezes a gente sonha Baba na fronha, senhorina toda E já não tem paz Pois eu sonhei contigo e caí da cama Ai, amor, não briga, não me castiga Ai, diz que me ama, eu não sonho mais Meu amor, vi chegando um trem de cantango Formando um bando, mas quero um bando Te orando, dando pra te pegar Vinha nego, humilhado, vinha morto, vivo Vinha flagelado, de tudo que é lado Vinha um bom motivo pra te esfolar Quanto mais tu corria, mais tu ficava Mais atolava, mais desujava Amor, tu pedia, empestava o ar Tu que foi tão valente Chorou pra gente e pediu verdade Olha que maldade, me deu vontade de cagar Ao pé da ribanceira, acabou-se a alícia Escarrente inteira, tua carniça E tinha justiça nesses carnal Te rasguei uma carcaça, desce uma rifa Vira uma estripa, com menos louva Aquele povo foi se acantar Foi um sonho medulho Desses que às vezes a gente sonha E bala na fronha E se urina toda E já não tem paz Pois eu sonhei contigo E caí da cama E amor não briga E não me castiga E diz que eu não sonho Sonhei contigo E caí da cama E amor não briga E não me castiga E diz que me ama Eu não sonho Pois eu sonhei contigo E caí da cama E amor não briga E não me castiga E diz que me ama Eu não sonho mais Música